Olá, seja bem-vindo ao nosso 17º dia de oração pelo seu casamento. O medo não é algo agradável, nenhum de nós gostamos de senti-lo. Sabemos que muitas vezes, quando ele se apresenta, é para a nossa preservação. Mas, na maioria das vezes, quando nós sentimos medo, é um medo que não vem da palavra do Senhor. Inclusive, nós vemos na palavra, onde está escrito que o Senhor não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de força e de moderação. Deus não deseja que nós vivamos uma vida cheia de medos, mas Ele deseja que nós aprendamos a confiar nele, segundo Sua palavra. Observe o que diz o Salmo, número 56, verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Queridos, esse verso, Ele tem me acompanhado, gravado no meu coração. Porque todas as vezes que algo ameaça me amedrontar, eu me lembro desse verso. E o Senhor renova a minha força. Porque nós precisamos entender que o Senhor é aquele que cuida de nós. O que tem causado medo em você em relação ao seu casamento? É o medo do divórcio? É o medo da morte do seu cônjuge? É o medo da instabilidade financeira? Quando esses temores ameaçarem você, clame ao Senhor, porque Ele cuida de você e das suas necessidades. É nesse propósito que nós vamos estar orando agora. Para que o Senhor nos livre de todo medo. Amém? Vamos orar? Querido e amado Senhor, estamos em Tua presença nesse dia. Pedindo que o Senhor, de maneira gloriosa, venha tomar a nossa vida em Tuas mãos. Repreendendo todo espírito de medo, Senhor, que não provém de Ti. O Senhor não nos tem dado, Senhor, espírito de medo. Por isso, repreende agora, na vida desse homem e dessa mulher que está orando comigo, esse medo que tem paralisado sua vida. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor remova, Senhor, esse medo que tem impedido esse homem e essa mulher de caminhar, Senhor, em plenitude de vida. Deus, esses medos que tem, Senhor, atormentado. Deus, em relação ao casamento. Pai, em nome de Jesus, diz paz, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, entra na vida e no casamento dessa pessoa agora, desfazendo todo o mal, todo o espírito de medo. E ensinando, Senhor, a confiar em Ti, a confiar em Tua Palavra. Porque quando estamos debaixo do Senhor, da Tua Palavra, não seremos afligidos, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Décimo sexto dia de oração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muitas foram as lutas, mas muito maiores serão as vitórias. Creia que Deus está trabalhando em cada um desses aspectos que nós temos orado. Se esse é o primeiro vídeo do nosso canal que você está assistindo, acesse a nossa playlist, onde tem todos os vídeos, desde o dia 1º até hoje, e todos os assuntos que nós temos abordado ao longo desses dias. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, pra que você sempre fique por dentro dos vídeos, quando eles são lançados em primeira mão. Quero te convidar também a deixar o seu like, o seu comentário. Eles são importantes pra mim. É a forma que eu tenho de conhecer você mais de perto. Fica com Deus, que a paz do Senhor esteja no seu coração. E nos vemos amanhã, no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!